Oi, meu nome é Larissa, eu vim de Bom Jesus do Itabapuana, é uma cidadezinha que fica no norte do estado do Rio de Janeiro, para estudar aqui na UFLA. Me formei em Ciências Biológicas, bacharelada no ano de 2006. Eu fui da primeira turma de Ciências Biológicas aqui na UFLA, cheguei com a expectativa de estudar Genética, que era o que eu queria quando eu estava fazendo o ensino médio, que eu escolhi no vestibular, e fiz um estágio na Genética, mas me apaixonei mesmo pelos mundos dos cromossomos. Fui monitora da disciplina de Citologia e mais tarde da disciplina também de Biologia Celular aqui na Universidade, e hoje eu sou professora na área de Biologia Celular e de Microscopia. Durante o período que eu estive aqui na UFLA, eu sempre tentei aproveitar muitas oportunidades que a Universidade me dava, como as iniciações científicas, as oportunidades que tinha de participar de congressos, de eventos, de seminários, de estar sempre próxima das pessoas que faziam coisas interessantes relacionadas com a Biologia, que era o curso que eu estava fazendo na época. E sempre tentei também realizar cursos e participar de todos os projetos que tive oportunidade durante o meu período de graduação. Fiz depois o meu mestrado e doutorado na Genética e Melhoramento de Plantas, onde com os professores eu aprendi muito do que eu sei hoje, trouxe muitas experiências dos meus próprios professores para a minha carreira hoje como docente aqui na Universidade. Hoje, além de professora aqui no Departamento de Ecologia e Conservação, eu também sou coordenadora do curso de Ciências Biológicas, o curso que eu formei. Já fui também coordenadora do curso de Ciências Biológicas Licenciatura. E tudo eu acho que eu consigo fazer hoje, que eu tenho de bom dentro da minha carreira hoje, eu aprendi durante esse tempo que eu passei aqui na UFLA como estudante, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e também com os professores, com os mestres que participaram da minha formação. Deixo uma mensagem para os alunos que estão pensando em ingressar na UFLA, ou que estão aqui no inicinho de carreira, começando a ter as suas atividades na Universidade, para aproveitar sempre as oportunidades que eles tiverem. As N bolsas que tem hoje, na minha época, não tinha esse tanto de coisa que a gente vê hoje, esses tantos de programas. Os programas que incentivam eles a melhorar sempre o seu currículo, estar sempre à frente do que tem de melhor na carreira. A UFLA é uma universidade que tem muito a dar para a gente, que além de toda a base agrária que ela tem, que faz parte da história da universidade, a gente também está vendo várias outras áreas crescendo, que tem um potencial enorme. Então, a gente vê muitas oportunidades, e o que os alunos não podem é cruzar os braços. Um abraço a todos!